É o mandrake, mandrake na vó Nós cria, eles confiam É mais uma, né filha? Traga mais uma na pista, filha Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, com suco Litoral, acapulco, absolutico, com suco, gelo de cocô Traz mais jacks e cinco, é pouco pra ficar louco Chama as gata, pulca, fofo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar, gelo de cocô Traz mais jacks e cinco, é pouco pra ficar louco Chama as gata, pulca, fofo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar 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 Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, suco Litoral, acapulco, absolutico, suco, gelo de cocô Traz mais jacks e cinco, é pouco pra ficar louco Chama as gata, pulca, fofo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar 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 E ae, Dean Funkin Saga Jogador caro Só lançamento avaliado de milhões Então toma Mais um ano pra embaçar Mais um ano pra embaçar Mais um ano pra embaçar